7 de maio de 2016, Centro de Memória do Botafogo Estamos aqui, foi afixada aqui na nossa vitrine 7, que é a vitrine dedicada ao nosso remo Ao clube de regatas Botafogo e hoje na sua extensão que é o remo do Botafogo de futebol e regatas Então foi afixada hoje aqui a placa que marca os 60 anos de fundação do clube de regatas Botafogo Como se sabe, o clube de regatas Botafogo foi fundado em 1º de julho de 1894 E em 1º de julho de 1954, comemorou-se aqui no Botafogo os 60 anos de fundação do nosso regatas, do antigo regatas Então esta placa que aqui está, que hoje foi afixada aqui na vitrine do remo Marca exatamente esta data de 60 anos, o sessentenário do clube de regatas Botafogo Depois de visitarmos a vitrine dedicada ao remo do Botafogo, ao clube de regatas Botafogo E atualmente ao remo do Botafogo de futebol e regatas Vamos visitar agora os armários também dedicados ao clube de regatas Botafogo E ao remo do Botafogo de futebol e regatas Verifiquem a beleza dos troféus do Botafogo, a importância histórica desses troféus Muitos deles atravessaram o século XX e estão aqui já no século XXI conosco São troféus muito bonitos e muito representativos da história do clube de regatas Botafogo E do Botafogo de futebol e regatas do seu departamento de remo E vejam que beleza está a exposição dos troféus Hoje em dia não se faz mais troféus dessa qualidade, dessa beleza infelizmente E está aí para vocês apreciarem, para vocês desfrutarem os troféus do remo do Botafogo de futebol e regatas E do nosso antigo e querido clube de regatas Botafogo Fundado em 1º de julho de 1894 Sendo que há um detalhe importante Há o precursor do clube de regatas Botafogo Que é em 1892, através de Luiz Caldas O grupo de regatas Botafogo Que é o precursor do clube de regatas Botafogo Que só veio a ser fundado em 1º de julho de 1894 Nesse espaço aqui do armário Temos um cantinho histórico, vamos dizer assim, muito histórico Muito representativo Estamos diante da camisa de 1920 Que pertenceu a Álvaro Werneck Quem foi Álvaro Werneck? Álvaro Werneck foi um daqueles meninos fundadores do Botafogo Futebol Clube em 1904 Também foi ligado ao clube de regatas Botafogo Pois em 1920, quando deu a inauguração do Palacete Mourisco A sede do clube de regatas Botafogo Em 15 de agosto de 1920 Álvaro Werneck, que era presidente do clube de regatas Botafogo Presidiu a cerimônia de inauguração Nesse dia, pela manhã, junto com as autoridades e convidados E à tarde, ele também remava pelo Botafogo Ele vestiu pela última vez esta camisa A camisa do clube de regatas Botafogo, competindo E encerrou sua carreira de remador Um outro detalhe muito importante sobre o Álvaro Werneck É que ele presidiu em dezembro de 1942 A assembleia dos dois clubes Dos conselhos deliberativos dos dois clubes Do clube de regatas Botafogo e do Botafogo Futebol Clube Que decretou Que firmou a fusão dos dois clubes Nascendo então o Botafogo de futebol e regatas Daí a importância desse cantinho histórico que fizemos aqui Com essa camisa histórica e com a foto do belíssimo Palacete Mourisco Inaugurado em 1920 E que por decisão da Prefeitura do Distrito Federal em 1954 Nós tivemos que perdê-lo para a abertura do Túnel do Pasmado Dali, mas em uma outra posição Nós construímos a nossa antiga sede do Mourisco Paster Em 1962 foi inaugurada Mourisco Paster Como essa manhã está dedicada ao Clube de Regatas Botafogo, e nós estamos fazendo a limpeza das medalhas, o clareamento dessas medalhas, medalhas do final do século XIX, início do século XX. Então aqui temos dois exemplares, de uma medalha antes da limpeza e a outra depois que eu fiz a limpeza. Então verifiquem como está, você quase não conseguia distinguir o que está escrito lá, e agora nós temos uma medalha, será feita com todas elas, e voltarão para a nossa vitrine das relíquias, as relíquias que pertencem ao Clube de Regatas Botafogo, ao Botafogo Futebol Clube e ao Botafogo de Futebol e Regatas. Botafogo, o mais antigo clube multiesportivo do Brasil, campeão de três séculos. rádio botafogo.com.br